Eu não sei se vocês sabiam, mas em 1859 nosso planeta foi atingido por uma tempestade solar. A tempestade solar, ou tempestade geomagnética, é o resultado da interação do campo eletromagnético do nosso planeta com exjeções de plasma vindas do Sol, também chamadas de ventos solares. A tempestade solar de 1859, também chamada de evento Carrington, foi simplesmente a maior tempestade solar que nós já documentamos a ter atingido o nosso planeta, causando tudo quanto é tipo de fenômeno, como auroras através do mundo um todo. Que curiosidade, quando essas auroras ocorrem no norte nós chamamos elas de Aurora Boreal e quando elas ocorrem no sul nós chamamos ela de Aurora Austral. As luzes dessas auroras puderam ser vistas por mais de 24 horas depois do início do evento e elas eram tão fortes que muitas pessoas acordaram e foram para os seus trabalhos plenamente acreditando que era de manhã, quando na verdade era realmente o meio da calada da noite. Outra coisa que aconteceu é que muitas linhas de telegrama queimaram ou foram completamente desestabilizadas pelo evento e a energia eletromagnética da atmosfera era tal que dois telegrafistas tiveram uma conversa inteira entre eles sem ligar os seus telégrafos. Na época as maiores consequências não passaram dos danos às linhas de telegrama e a instabilidade da mesma, mas hoje em dia as consequências seriam absolutamente catastróficas, derrubando quase todas as linhas elétricas no mundo todo bem como limpando a memória da maior parte dos aparelhos eletrônicos do nosso planeta causando só em danos materiais por algumas estimativas coisas na casa de trilhões de dólares. Para mais fatos e curiosidades é só continuar ligado no perfil e para compilados e repostagens do TikTok se inscrever no canal do YouTube e até a próxima.